Tamo indo pra Balneário Camboriú, vamo lá Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Fala então aí pessoal, beleza? Aqui eu tô no elevador, tá ligado? Tô gravando com meu celular, galera Tô aqui no elevador do lugar aqui que eu vou ficar, tá ligado? E agora, agora eu vou mostrar pra vocês, galera Uma história, uma história de um carro aí Vou contar uma história aí de um carro E vou mostrar um pouco ele pra vocês aí O carro que tá parado faz seis meses, tá ligado? É um carrinho branco ali, tá com pneu furado e tal Tá cheio de poeira, areia, tá ligado? Cheio, cheio mesmo Tá paradão ali o carro, tá ligado? E é um carro, tipo, que dava pra usar, tá ligado? Alguém deixou o carro ali e tá ali faz muito tempo mesmo, galera Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês O carro aí que eu tava falando aí pra vocês, tá ligado? O carro aí que tá parado há seis meses é esse aqui, ó, galera É esse aqui, ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó Ó, esse carro aqui, ó Tá todo empoeirado, ó Cheio de poeira, tá ligado? Aqui, ó Não vou mostrar a placa pra vocês nem nada Tá? Não vou mostrar a placa nem nada Mas tá aí, ó, todo furado ali O pneu dele do lado, acho que tá furado também, ó Dá uma olhada aqui, ó Ó, tá furadão o pneu, tá ligado? Tá furadão E, galera, eu tive que gravar isso aqui Tive que gravar isso aqui com o meu celular Por quê? Porque a câmera tá sem bateria, tá ligado? Acabou a bateria agora, deixei carregando E vim gravar com o celular Beleza, galera? Aqui já tô editando o vídeo aí pra postar pra vocês Aqui já fiz a viagem Já aconteceu há um tempinho aí Há uns dias atrás aí E eu vou comentar aí pra vocês um pouco mais Sobre esse carro aí que vocês viram Na gravação que eu mostrei Eu não consegui mostrar muito dele, né Porque eu não queria mostrar a placa e tal Pra não gerar nada, sabe? Pra não... Sei lá, mano, com a placa alguém pode rastrear e ir lá roubar o carro, né? Pode ir lá fazer isso E eu não quero que isso aconteça Eu só queria mostrar pra vocês a curiosidade do carro ali, mano Bom, esse carro, galera Era um Ford Ka, né? Um bem antigo, tá ligado? E, mano, ele tá lá parado há seis meses E ainda tá lá, mano Ainda tá lá Vai fazer sete meses que o carro tá lá parado Eu não sei se o dono morreu Se o dono não morreu Eu não sei o que aconteceu com o carro, galera Eu não faço a menor ideia Mas todo mundo que mora ali pelas redondezas ali, mano Tá falando que o carro tá lá 24 horas por dia Há sete meses, tá ligado? O carro tá há muito tempo lá E isso é uma coisa muito massa, cara Tipo, porque... Aqui é o Brasil, mano O carro já era pra ter desaparecido há uma semana Estacionado, não sete meses, tá ligado? E isso realmente é uma coisa bem da hora, né? Tá certo que o pneu da frente tá furado Mas... Mano... Os ladrão aí pega de tudo, cara Rouba de tudo esses ladrão hoje aí Não tem o que falar A minha viagenzinha aí, galera Foi essa, então Aí se você gostou aí Do vídeo, mano Já vai deixando o seu like Que você me ajuda demais, mano Você não tem noção o quanto você me ajuda Deixando o seu like E mandando pra um amigo ou dois amigos Sério, mano Se você tá vendo esse vídeo, cara Deixa o seu like E manda pra um amigo ou dois, cara É a melhor ajuda que você pode me dar hoje Eu vou ficar muito feliz É sério, mano Cara, você não tem ideia O quanto você me ajuda fazendo isso Tipo, tô numa fase de crescimento, tá ligado? Do canal Agora que eu tô postando só vlog E algumas gameplays aí também Com facecam e tal Mas eu tô postando bastante vlog Galera, eu vou começar A focar bastante em vlog, tá ligado? Eu vou começar a focar bastante em vlog E eu preciso dessa ajuda de vocês, cara Não tem outra escapatória pra mim, sabe? Pra mim como youtuber Bom, é isso aí, então, galera Se vocês gostaram do vídeo Já sabem o que fazer Eu já vou indo Um abraço a todos Valeu Fui! Fui!